E eu tô vendo você, aí eu, ó que legal, foi sem querer, isso, 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 é o senhor santo, é o senhor santo? Deixa eu ver, ah, é verdade, ela lá, é o chavinho, esse do lado aqui é? É o chavinho, é o chavinho, e esse aqui quem é? Sérgio Malandro? É, quem que é? O chavinho, e esse aqui é o senhor? Dois e chavinho, é verdade, olha só, dois e chavinho, e aqui? É o Nho-Nho. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, filha da papai. É o Nho-Nho. É quem? Nho-Nho. Quem? Nho-Nho. Nho-Nho, ó Nho-Nho, ó Nho-Nho, ó Nho-Nho.